Ela sabe quando ela te deixa colocar ali um quadro daqueles belíssimos ali da canção nova Um crucifixo, um teço A igreja, ela tem história, ela não nasceu ontem Ouviu? Quando começaram a rechaçar contra ela, ela já tinha mil e quinhentos anos de história Quando um padre maluco começou a pensar contra a igreja Se opôs a igreja, ela já caminhava mil e quinhentos anos Não é esse padre, depois de quinhentos anos, que vem trazer uma novidade dizendo que agora tem que ser assim Que mil e quinhentos anos foram anos de erros Acorda Volta a devolver a sua casa sinais sagrados que dizem que a sua casa é uma casa de oração Volta Devolve Todo mundo que entra no meu quarto fica espantado Dizem que meu quarto parece uma igreja Mas eu faço questão de ter tudo o que eu tenho das minhas imagens Esparramada E Deus sabe que eu nunca cometi diante dele um pecado de idolatria Porque ele continua sendo meu Deus O centro da minha vida O meu tudo Ele sabe disso Eu nunca troquei ele E nunca vou trocá-lo Em sã consciência Se pecado é cometido em sã consciência Eu nunca cometi um pecado de idolatria Porque Deus continua sendo o meu Deus Guarda isso Guarda isso católico Não se deixe influenciar Devolva Devolva a tua casa Uma visão católica Que as pessoas tenham Entre e saibam A minha casa A minha casa é uma casa católica Tirou tudo Tem de tudo E não tem nada Salmo 112 Na sua casa A riqueza E bem-estar E sua justiça Permanece para sempre Na sua casa Olha se está te faltando As coisas É porque a sua casa Não está sendo uma casa de oração Deus assiste A casa Do justo E se você quer um Um exemplo Que Deus assiste A casa do justo Olha para essa chácara Que é a casa do justo E como é que Deus mantém essa casa? E se existe um justo Nessa casa Eu lhe apresento Um justo E apresento Sem medo de errar Se o Senhor Continua abençoando Esta casa É porque existe um justo Que mantém na fidelidade O coração dele É o coração de Deus Que se chama Monsenhor Jonas Habib Então se essa casa É abençoada Porque é um justo Ainda permanece No nosso meio E ele é o sinal Da atração do céu Para essa casa Seja você o justo Da sua casa Ouviu? Você Se eles não vivem Escuta o padre É problema deles Viva você Se já não há mais ambiente Para que a tua casa Seja uma casa de oração Porque todos os lugares Você é rechaçado Eu vou lhe dar um ambiente Maravilhoso Para você não ser incomodado Debaixo do teu chuveiro Ninguém te incomoda Sabia? Ninguém vai entrar Debaixo do teu chuveiro Com você Para te incomodar Faça do teu chuveiro O teu ambiente De intimidade com Deus Sério padre? Sério Eu de vez em quando Adoro o Deus Debaixo do meu chuveiro Eu tenho capela Do santíssimo Na minha casa Mas eu adoro o Deus Debaixo do meu chuveiro Não é joelho E presto culto A ele de adoração Debaixo do meu chuveiro E eu saio do meu banho Regozijando Na presença do Senhor Porque eu sei Que o Senhor está Onde O do seu nome É invocado Com sinceridade Escuta Restaura a minha casa Senhor Seja concreto Seja muito concreto Com você mesmo Muito Tira da sua casa Aquilo que não diz Respeito A uma casa de oração Tira Dá uma olhadinha No livro Ou nos livros Que ainda você tem Na sua estante Esse livro não condiz Com Uma casa de oração Primeiro Esse livro não é católico E o que ele apresenta Como ensinamento É totalmente contrário A minha fé Queima Não diz de você Não é o lugar De você ficar se alimentando Livro de astrologia Numerologia Livro do espírita Fulano Beltrano Cicrano Queima tudo Isso não diz da sua fé católica Apostólica Romana Queima Sem medo Se a tua casa Ainda está presente Na decoração Da sua casa Coisas que não dizem Da fé católica Joga Se o elefante É um Bichinho ali De decoração Permaneça Mas se você Colocou ele virado Com a bunda Para a porta Como superstição Joga fora Entendeu a diferença? Se o elefante É simplesmente Decorativo É uma coisa Se é objeto Supersticioso Joga no lixo Que não convém Para a casa De um católico Quer o elefante E não quer um crucifixo Está entendendo A cabeça do católico Doida? Aceita o elefante Mas não aceita o crucifixo Mudou a mentalidade Voltemos Essas casas Precisam ser A minha casa É Uma casa De Será? Será? O senhor tem Prazer De ficar Na sua casa É ambiente De fofoca De briga De confusão E você É o autor De tudo isso Porque pior É se você É o autor De tudo isso Não amar Duz Eu estou falando A combatentes O senhor Tem nos dado Esses acampamentos Para que neles Nós sejamos Pedagogicamente Formados Para o combate Cala a boca Em vez de você Falar Aceita Ser humilhado Tudo que te acontecer Eclesiástico Eclesiástico Capítulo 2 Aceita Porque a minha casa É casa de oração Eu não posso Eu sei O autor Da confusão O autor Da briga O autor Do desentendimento O autor Da ira Da ira Da mágoa Da raiva Do ódio Eu não posso Ser o autor Disso Eu preciso Ser uma pessoa De paz Uma pessoa Que provoca O clima De unidade Dentro de casa Todo mundo Está falando Alto Eu falo Baixo Você está Entendendo O que o Senhor Quer da gente Coisas Práticas Eu sinto Que O Senhor Sempre me leva Nas minhas pregações Para coisas Muito práticas Eu não sou Muito de Teorizar Até porque Eu sou Meio Difícil De entender As coisas Então comigo Nosso Senhor Tem que ser Muito prático Muito simples Eu vou ser Muito franco Para você Tem livro Da igreja católica Que eu não entendo Nada Quando eu leio De tão alto O nível De conhecimento Daquele livro Eu fico Na base Eu disse Que eu amo O Papa Francisco Porque quando ele fala Eu entendo tudo E o padre Entendo tudo O que ele fala É uma limitação Pessoal Admiro Quem tem Essas capacidades Extraordinárias E fico babando Diante dessas Essas capacidades Mas Para cada um Deus deu uma graça Especial A minha é essa Transforma A tua casa Num ambiente Saudável Casa Casa Não leve Para dentro Da sua casa Aquilo que não Condiz Que não é De Deus E você sabe Que não é De Deus Mesmo que seja Um presente Dado por uma Pessoa que tanto Te quer bem Se não Condiz com a tua Fé católica Dê um jeitinho Mas manda esse presente Embora Gostou do presente? É pecado dizer Gostei Se não Condiz com a tua Fé Olha Coloca isso aqui Na tua casa Porque isso aqui Depois que eu coloquei Na minha A minha casa Virou Você está entendendo? Não Não leve Nada de supersticioso Eu quando era moleque Chegou uma pessoa muito chata Na casa da minha tia E ela não ia embora Ela ficou enrolando Enrolando E aí disseram Eu era menino, né? Corre lá e coloca A agulha na ponta Do cabo da vassoura Que ela vai embora E eu fui Coloquei Atrás da porta Eu fui e coloquei Na época eu acreditei Porque rapidinho A mulher foi embora Mas nós somos Tendenciosos A essas superstições Diga comigo Senhor Restaura a minha casa Enquanto é tempo Se ela não estava Sendo casa de oração Eu vou lutar Senhor Eu vou fazer A minha parte Para que a minha casa Seja casa de oração Essas menininhas O que vocês colocam No quarto de vocês Além dos posters Está na hora De colocar Uma imagenzinha De Nossa Senhora Crucifixo Ouviu? Diminui um pouco Os posters ali Coloca alguma coisa Que diga Que o teu quarto É um lugar Da presença Que mostre Alguma coisa Cheguei no seminário Da Canção Nova E fui enchendo A casa Se você for lá Vai ver A casa está lotada De coisa Mas que diga Alguma coisa Que chega naquela casa Eu creio Que é por aí O caminho Cuidado Com o que se assiste Eu não concluí A minha fala Mas eu vou precisar Concluir Nesse sentido Combatente Por favor Eu não tenho Um poder Para lhe proibir Se eu tivesse Eu proibiria Mas não tenho Porque a igreja Que é mãe Ela não nos proíbe De nada Ela nos propõe Um caminho Porque a palavra De Deus É uma proposta Também De um caminho Mas até quando Que vocês vão ficar Ainda viciados Em novela Por favor Por favor Até quando Até quando Que a novela Vai fazer parte Da sua vida Que você É fidelíssimo Mas não consegue Rezar nada Porque a novela Não deixa E se está Conversando Se a conversa É maravilhosa Para tudo Por quê? Porque começou Primeiro capítulo Eu acho Que no dia Que eu entrar Na casa De um membro Da comunidade Canção Nova E eu ver Esse membro Assistindo novela Acho que eu Fico arrasado Eu acredito Que esse membro Perdeu Totalmente A noção Vive dentro Da comunidade Como uma pessoa Sem noção Porque o que Esse Monsenhor Jonas Já perigou Contra novela Não está escrito E a gente Até hoje Não obedece A voz do profeta De Deus Elas não Têm princípios Católicos Acredita Observa Elas não Têm Princípio Cristão Elas não Querem Fazer com que A sua casa Seja uma casa De oração O tipo de comportamento Que elas estão Apresentando Contradiz A fé católica Bate de frente Contra a nossa Doutrina E a gente Fica incluindo Tudo isso E ainda Concordando Eu nem sei Quais são As do momento Porque Eu só tenho De Canção Nova Dezoito anos Que eu nunca mais Vi uma novela Na minha vida Dezoito anos E olha Pro padre Se existia Pessoa viciada Em novela Daqui um Baila Baila comigo Lembra Não perdi a S Olha E eu tenho Uma tendência Natural A querer Olhar Mas eu nunca mais Parei para assistir Nunca mais Por que padre? Porque eu ouvi A voz de um profeta Que falava Que isso não me edificaria Na minha vida De padre E eu concordei Que não me edifica E eu quero Continuar vivendo Na edificação Da minha vocação E não na destruição Da minha vocação Teu casamento Não pode ser alimentado Com as nossas Belíssimas atrizes É o meio Que elas tem Para ganhar dinheiro É o meio De vida delas Elas precisam Desse trabalho Só que elas fazem Novela Para os pagãos E não para os católicos Que somos nós Ouviu? Elas fazem Para os pagãos Não para nós Nós já fizemos Uma opção Minha casa É uma? Será? Olha o que diz Segundo o livro de Reis 17,33 Ainda que prestassem Culto ao Senhor Serviam também Aos seus próprios Deuses Segundo o costume Da nação Da qual Foram trazidos Olha a facilidade Que tinha no coração Daquele povo Ainda que prestassem Culto ao Senhor E vai Pula Saia do culto Do Senhor E ia prestar culto Aos outros Deuses Conforme Os costumes De onde eles tinham Vindo Olha para o sermão E diga para ele Está errado Fala para ele Convença ele Está errado Olha para esse irmão E diga Amado Você é a mulher amada Fique sabendo A sua casa Precisa ser uma casa De oração Você está entendendo? Precisa ser uma casa Eu não estou falando Que a partir de hoje Todos vocês Só devem assistir TV Canção Nova Não Eu estou falando O que você vê Nas TVs Eu assisto Outros canais Mas eu sei O que eu assisto Nos outros canais Eu preciso ter bom senso Faça a perguntinha Para você mesmo Me convém Ou não me convém Responda a pergunta Se te convém Assistir Veja se a tua filha Assistiria O que você está assistindo Faça a pergunta Para você mesmo Eu gostaria Que a minha filha Assistisse O que eu estou assistindo Não Então se eu não gostaria Que ela assistisse Eu também não devo assistir Ouviu? Isso diz de testemunho Falei hoje de manhã Francisco de Assis Saiu com o seu irmão Frade Para fazer uma pregação Os dois saíram Andaram Pela cidade Voltaram para o convento E o irmão Frade Perguntou para Francisco E aí? Você não vai fazer a pregação? Francisco disse Não Nós pregamos Com a nossa vida Entendeu? Não Nós pregamos Com a nossa vida Fizeram uma volta E voltaram Não falaram nada Pregaram com a vida Faça da sua casa Amado Por favor Mas faça Sem impor nada A ninguém Estou falando Faça Para você Eu não estou falando Para o seu marido Que não veio As nossas irmãs As mulheres de fé Seus maridos não vieram Vocês vieram Então não chega lá Querendo fazer do seu marido Um católico forçado Não, mas você faça Está entendendo a diferença? Não queira forçar Seu filho A fazer Você faça O seu testemunho Pode arrastá-los No dia de Deus Na hora de Deus Você faça Eu nunca chego em casa Arrastando minha mãe Meu pai E eu sou padre Eu poderia arrastar Acho que poderia arrastar Nunca arrastei Eu simplesmente faço O que tem que ser feito Compro as minhas orações De sacerdote Eles me veem rezando Eu não falo nada Não sei se está atingindo eles Mas eu faço A minha parte A minha casa É Uma casa De oração Se a sua casa é a sua Então faça a sua parte Compreendeu, filho? Compreendeu? Acho que você não está convencido Compreendeu? Diga padre Edmilson Amanhã, segunda-feira Padre Bruno já disse Não é dia Tristez Ouviu? Não é dia Porém É dia De faxina também Tire tudo Que não é De Deus A sua casa Sem medo Jogue fora Faça uma boa limpeza Padre Padre Graças a Deus Que na minha casa Não tem nada Eu vou glorificar a Deus Por você A minha também não tem nada Graças a Deus Que eu preciso tirar Mas se tem Tira Sem medo Sem medo Não fique com medo De jogar fora Desculpa Até imagem de santo Se veio da macumba Joga no lixo Ouviu? Se veio da macumbaria Joga no lixo Porque não presta Padre Se veio da macumbaria Pode jogar Sem medo Se é católica Se você adquiriu Num ambiente católico Peça o Padre Para que dê uma bênção E fique em paz Basta Nós precisamos Ajudar vocês A serem catequizados E eu quis fazer Desta Última Colocação Nossa Essa catequese Com vocês Salomão Quando Deu bobeira Não é que Deus Tirou a bênção Da casa De Deus Mas Salomão Viu os estragos Que ele fez Pela bobeira Que ele deu Não dê bobeira Não Não dê bobeira Esses dias É absurdo Então não sei Como é que você vai me entender Espero não ser depois Escuta Marido e esposa Aqui presente O teu quarto E a tua cama Também é um lugar sagrado Você não precisa Cobrir imagens E crucifixo Para o seu momento De intimidade Com a tua esposa E com o teu marido Porque a tua intimidade Precisa também Ser Uma glorificação De Deus Deus No teu relacionamento Conjugal Precisa ser Glorificado Só isso Você está entendendo Como a coisa é mais simples Faça Desse ambiente Desse lugar De glorificação De Deus Tira Repito Por amor de Deus Me entenda Se a bebida Que tem na tua casa Do teu marido Não chega lá Quebrando Senão vai dar porrada Estou falando Para você Acho que estou deixando Bem claro O tempo todo Eu estou me direcionando A você Combatente Estão me entendendo? Não chega lá Querendo Acabar com o que é dele Porque vai criar Um transtorno Tremendo Estou falando Você que não pode Possuir essas coisas Tanto que eu disse Puxe A responsabilidade Para si É eu que não vivo Mais isso Padre Glória a Deus Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Porque você não vive mais Se alguém vive É problema pessoal Dele Dela Jesus fez a faxina Não tenha medo De fazer a faxina Mas nas suas coisas Pessoais Aquilo que te pertence Não aquilo que não é seu Porque talvez você seja Católica Praticante Fiel E o seu marido Seja espírita Se o livro é dele Problema do livro dele Estou falando Para você Não possuir Tais tipos de livro Está entendendo? Está claro? Porque você é o que mesmo? Um Fica de pé Você é o que mesmo? Você é o que mesmo? A sua casa é o que? A sua casa é o que? E eu acho que o Padre Bruno Explicou direitinho O que é oração Para vocês Que eu não preciso Ficar falando mais Eu sempre digo Aos católicos Por que que você Reza terço? Ave Maria Acha de graça Ave Maria Acha de graça Desculpa Você não reza Para ser pior Você reza Para ser melhor Você está rezando O seu terço Alguém chegou Oi, bom dia Qual serve Sua atitude Para a pessoa? Bom dia Pois não Já disse aqui Uma vez Eu estava rezando terço Seminarista Da canção nova Chegando da faculdade Com uma fome Rezando terço Ave Maria Acha de graça O seu convosco Irmão de comunidade Do primeiro Falou assim Edmilson E eu respondi Oi Com a cara fechada Estava morrendo de fome Ele disse Que cara feia Eu disse assim Você não percebe Que eu estou rezando Meu texto Ainda mostrei Meu texto não Ele falou assim Que oração Eu guardei isso Na memória Até hoje A oração mais Inválida que eu fazia Era naquele dia Um texto mais Sem lógica Sem noção Por quê? Porque a gente não reza Para ser ruim A gente reza Para ser bom A gente sai da adoração Com a cara alegre Você está vindo da onde? Da adoração Mas sai da adoração Com a cara Está vindo? Tá bom Da adoração Você não viu não? Por favor As vezes é mais fácil Reclamar da sorte Do que na adversidade Ser mais forte Querer subir Sem batalhar Pedir carinho Sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou De onde vem A luz de um cego Já cogitou Descer de cima Do seu ego Tem tanta gente Por aí Na exclusão E ainda Assume Tenho me perguntado Pra ser feliz Do seu ego